Desculpe vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da modela que a senhora Mostra mais os três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou decidir Porque ela mais fala e pra senhora entrava Mas hoje eu não vou assim dar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa o namorado sofrer Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa o namorado sofrer Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E eu sou do jogo fora do céu E eu sou do que vir aqui desse jeito Me perdoe o traje de maluco De camisa larga e boné pra trás Bem na hora da modela que a senhora Mostra mais os três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou decidir Porque ela mais fala e a senhora é brava Mas hoje eu não vou aceitar levar ou não pra casa Dona Maria, deixa o namorado sofrer Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu Dona Maria, deixa o namorado sofrer Vai me desculpando a ousadia Essa menina é um desenho do céu E a senhora é um desenho do céu